Tópico 6. Inscrição de alunos. Nesse tópico abordaremos a inscrição realizada pelos alunos para que eles possam concorrer às vagas de monitor. Lembrando, essas telas dizem respeito à interface do aluno e não do departamento. Para poder concorrer às vagas de monitoria, o aluno precisa se inscrever via portal do aluno. No portal do aluno, procurar pela aba Aluno. No menu lateral esquerdo, procurar por Monitoria e clicar em Inscrição Monitoria. Na tela, somente aparecerão as atividades de ensino nas quais o aluno obteve aprovação. As vagas estão organizadas por departamento e por modalidade. O aluno seleciona a atividade de ensino para a qual pretende se candidatar a uma vaga de monitoria. É fundamental o aluno descer a barra de rolagem até o fim do formulário para conferir suas informações pessoais e bancárias. Atenção! A agência bancária precisa ser do estado do Rio Grande do Sul. Nunca se esqueça de clicar em Inscrever para salvar a sua inscrição. Se o procedimento foi realizado corretamente, o nome do aluno aparecerá na listagem de inscritos do departamento junto à interface da banca examinadora. Atenção! A visualização da listagem completa de inscritos somente é possível pelo departamento. Observação importante! Se o departamento ou congrade não realizou os procedimentos de ajuste e confirmação de disciplinas corretamente, não aparecerão as atividades de ensino para o aluno se inscrever. Não esqueça de consultar o tópico 3. Ajuste e confirmação de disciplinas para maiores esclarecimentos. Observação importante 2. Somente para os casos de excepcionalidades, os departamentos e congrades realizam a inscrição manual, via formulário específico, dos alunos interessados em concorrer à vaga de monitoria, sempre obedecendo o calendário das monitorias. Não esqueça de consultar o tópico 4. Excepcionalidades para maiores esclarecimentos. Caso, após assistir este material, ainda possuir dúvidas, por favor, contate nossas equipes ligadas às monitorias. Monitorias Acadêmicas Presenciais Prograde E-mail monitoria.prograde.orgs.br Monitorias Acadêmicas à Distância SEAD E-mail monitoria.ead.orgs.br E-mail 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 E-mail